Música A cãibra é quando ocorre essa contração muscular e você não solta. Ela não consegue, o organismo não libera de uma vez essa musculatura. Então muitas vezes o que você faz para sarar a cãibra, depois quando já teve a cãibra? Vai lá e alonga para mecanicamente você soltar esse filamento que está preso e dar uma relaxada nessa musculatura e para. Aí quando normalmente você fala, alonguei, aí você volta para a atividade, tende a puxar novamente. O que ocorre? Por quê? Não é simplesmente por falta do sódio, falta do sal no seu organismo que faz a contração e depois não relaxa. Não é simplesmente pela desidratação, não é simplesmente pela fadiga muscular de uma forma geral. É como um todo. A cãibra, ela não tem basicamente uma causa única que você vai lá, é isso. Toma esse remedinho aqui que você não vai ter cãibra. Vai lá, para você não sentir cãibra, sal. Bom, não é isso. Tem gente que repõe sal direitinho, tem gente que treina direitinho, tem gente que toma as coisas que estão no mercado e tem cãibra da mesma forma. Basicamente, a cãibra vai acontecer por conta da quebra da homeostase do seu organismo, principalmente da parte muscular. Quando você passa do seu limite de preparo físico, da sua condição, seja por conta da sua resistência muscular, está enfraquecida, você chega a um ponto que você estimulou demais aquela musculatura, ela já está estressada, 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 além do ponto, fugiu da homeostase, fugiu daquele equilíbrio padrão do corpo, então ela vai lá e de uma vez já segura, contraiu. Ela já não está funcionando mais de maneira equilibrada o seu organismo. Ela vai lá e segurou. Isso pode acontecer a cãibra, tanto que acontece muito na cãibra em grávidas. Pô, a grávida acabou estressando muito o organismo dela correndo? Não, o organismo dela está de uma maneira diferenciada. O equilíbrio no corpo dela não está certo. Então, muitas vezes, o equilíbrio nessa situação tem que ser uma reposição melhor dos minerais para justamente participar melhor nessa questão da ação muscular, da contração, do relaxamento. No caso dos atletas, basicamente é você estar acima do que o seu corpo está preparado. Você está fazendo um estresse acima do que o seu corpo está preparado. Está fazendo mais força, está fazendo mais potência, está trabalhando em um período mais alto, porque o seu organismo vai lá e desequilibra. Ele não consegue mais suportar aquela atividade que você está fazendo. E uma das respostas para o seu corpo quando ele se mostra que está fadigado é justamente a cãibra, que ele vai lá e contrai e não quer soltar. Contraiu uma vez? Contraiu uma outra vez? Cara, você tem certeza? Se você manter no exercício, vai acabar contraindo novamente. Aquela fibra muscular vai acabar se estressando. Então, é o sinal, é a amostra de que o seu corpo está fadigado à cãibra muscular. Como tratar isso? Treine mais, coma bem, tenha os minerais, a maneira equilibrada no seu corpo durante a sua atividade como um todo, para justamente você não estressar o seu organismo pela falta dos nutrientes. Você deixa estressar só pelo exercício em si, mas não pela falta dos nutrientes. E também a hidratação, porque a água é fundamental em todo o processo do seu organismo, para não fugir dessa homeostase do seu organismo. Então, a cãibra nada mais é do que uma fuga da sua homeostase, quando o seu organismo já não está mais equilibrado, ok? E eu falo assim, para você não acreditar no segredinho, no remédio, na pílula que você toma, que você não vai sentir cãibra. Basicamente, para você não sentir cãibra é treinar bem, se alimentar bem e descansar bem. As coisas básicas do treinamento esportivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma